Música Pode ir lá Nailson Disse pó E Ildemar Disse pó E dois homens fortes Dá valendo, pode sair, viu Tem que falar antes O sol está batendo aí Mas nós vamos sentar O sol está batendo Obrigado. Obrigado. O sol aqui pegou com vontade. Até eu estou aparecendo na imagem. Obrigado. Obrigado. Aí, eu vou um pouquinho para o lado. Isso, a bola. Por exemplo, para atrapalhar a gente puxa. Não pode não. Aplausos 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 Que que pasa? Asomblo o que que sale asombro? Jejejeje Obrigado. É, bruxaria, a bola segura na boca. Eita. Obrigado. 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 E o Demar tentou, tentou, e daí você era, menos força, você tinha pegado. Você não é a primeira, né? É, é a primeira. O México não passa pra cá, não. Tá, pera aí, perdeu o juro, cara. Tá de chinuga? Tá não, né? Aí lascou. Perdeu o louco, cara. Ele perdeu. Era a festa da bola, cara. Era a festa da bola, cara. Tchau, 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 tchau. O que é que é isso, Demar? Ah, sensacional, que jogada. Deixou o rapaz com gosto na boca, rapaz. Sensacional, o homem acabou o jogo. Eu vim aqui, não acho que é... O sol já tá passando pela sinusa. O sol já tá passando pela boca. É... Obrigado. 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 O que é isso? Pelo amor de Deus, o cara bola vai lá no fundo e volta. Como é que pode? Aí só informando, tá de sinuca, né? O que é isso? Não, é tudo bom. É muito bom, tá de sinuca. Não, não dá pra saber. Ó, quando dá pra não. Tá de sinuca, não dá pra amar o tempo. É, eu vou táhima, ó. Ó, 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 ó. Um salinho, um salinho. Obrigado. 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 Levou a bola, fez, foi abrir, rapaz. Que jogada, que jogada. Puxou. 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 Olha o ovo querendo entrar no jogo. Vai tentar cobrir. Que bola! Que que é isso, né, Wilson? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. A bola passa. Quando passa, o jogador tem direito. Quando passa, você tem que jogar ele. Ele pode não, não tem lá. 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 Não tem lá. Não, não tem lá. Tá vendo lá, é? Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Sensacional aí, o senhor faz dois a um. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor.